Este evento é utilizado para a inclusão, alteração e exclusão de processos administrativos e judiciais que tenham influência no cálculo das contribuições dos impostos ou do FGTS. Não devem ser preenchidos neste evento dados de processos trabalhistas. O empregador, órgão público ou contribuinte deve fazer uma análise prévia da situação dos processos administrativos e judiciais antes do seu cadastramento, para não incorrerem erros ou cálculo de contribuições indevidas. No próximo vídeo, trataremos da tabela de operadores portuários.